Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, bem-vindos ao canal Vitor Hugo. Pessoal, hoje é um vídeo bem informal, meio que um bate-papo aí. Estava aqui embaixo na garagem, né galera? Vocês lembram que aqui é o local onde ficava o nosso Fusca sempre guardado. Vocês viram vários vídeos sobre o Fusca aqui nesse ambiente, que é a minha garagem, a minha bancada de ferramentas, onde eu mexo no carro e tal. E aí o Fusca não está mais aí, pessoal. Está um vácuo aí. Estou aí chupando o dedo sem ter carro para andar no final de semana. E tem EX, mas é um carro por dia a dia somente. Não é um carro que dá aquele prazer para a gente que é autoentusiasta. E aí estava aqui mexendo nas minhas coisas, dando uma fuçada. Eu achei aqui, pessoal, uma miniatura de carro de Fórmula 1 de madeira, que fui eu que fiz quando eu tinha aí os meus 10, 11 ou 12 anos. Eu não lembro exatamente, né? Os meus avós, o meu avô tinha uma marcenaria praticamente toda a vida dele, né? Essa era a profissão dele. Então, quando eu era criança, ele morava no interior, né? E os meus tios moravam com eles. Eu adorava, final de semana, ir lá nos meus avós. Final de semana, as férias da escola, eu adorava ir nos meus avós, né? No interior, né, pessoal, daí lá na propriedade do meu avô tinha um riacho. A gente pescava, tomava banho de rio, subia em árvore, comia fruta, brincava de tudo que tipo de coisa. E ajudava também o meu avô aí no trabalho, né? Que ele tinha na marcenaria, né? O pessoal do interior, a gente sempre tem algumas coisas aí que o pessoal cultiva, né? Na terra e alguns animais aí, criação de gado, galinha, porco. Então, a gente tem esse contato bem legal no interior, assim, com a lida do campo também um pouco. Por causa dos meus avós maternos, né? Principalmente. E o meu avô, ele não era agricultor, né? Mas ele morava no interior e tinha essa marcenaria lá. E fabricava móveis e carroças, né? Naquela época era comum. Então, os meus tios tinham lá ferraria, oficina, borracharia, mecânica, chapeamento, né? De tudo um pouco. Então, acho que é de lá também que eu aprendi a gostar, assim, de fuçar nas coisas, ferramentas, né? Mas não dá pra explicar. Tem coisas que nascem com a gente, né? Porque, pensa comigo, quando eu tinha aí, pessoal, 10 pra 12 anos, lá por 96 a 98, ninguém me ensinou a gostar de Fórmula 1, né? Eu simplesmente gostava. Sempre gostei de carro e ninguém forçou isso ou me ensinou, incentivou. E olha só, isso aqui eu fiz sozinho, sem ninguém me ajudar. Quando eu tinha aí meus... Eu acho que era em torno de 11 anos, mais ou menos 12, lá por 98, talvez. E naquela época o Ayrton Senna já tinha morrido e tal. Então, aquela paixão pela Fórmula 1 tinha esfriado um pouco no brasileiro, né? Infelizmente. E eu, mesmo assim, fiz essa miniatura. Se vocês repararem aqui, ó, essas rodinhas, elas são cabo de vassoura. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que ela não é bem redonda, ó? É um cabinho de vassoura que eu cortei. Aí fiz um furinho, assim, ó, com a broca da furadeira, pra fazer o início do furo. E ali é um preguinho, né? Então o eixo do carro é um preguinho. Olha só que interessante, né? A ideia. E isso aqui foi tudo feito manualmente, né, pessoal? Cortando com serrote, com aqueles... Como é que chama? Eu não me lembro agora como é que é uma ferramenta que tem fio na ponta. É tipo uma talhadeira, mas ela tem fio, assim, serve pra ir moldando a madeira, né? E aí cortei os cabinhos de vassoura, quatro pedacinhos. Eu usei os preguinhos, né? Pra pregar as rodinhas na carroceria, né? Isso aqui eu tive que pegar algumas ripinhas, assim, que sobra, né? Resto de quando você desquina uma madeira, vai sobrando. E essa tinta vermelha aqui... Não escolhi a tinta vermelha por ser... Ah, porque eu gosto da Ferrari, o outro carro não. Porque é uma tinta que tinha lá, né? E depois de uns anos, uma dessas pecinhas aqui na frente era de madeira. Eu lembro que eu perdi, caiu do carrinho e... Daí uns anos depois, já... Acho que é mais recente, não lembro agora quanto que era. Aí eu refiz o aerofólio dianteiro com um pedacinho de plástico, assim. Não sei se isso aqui não era um ralo de banheiro, assim, que sobrou e aí eu refiz aqui. Mas isso faz muito tempo. E, né, não sei por que eu fiz essas listras aqui, se era pra ser as entradas de ar do carro. Né, olha só que interessante. E é bem... Eu quis compartilhar isso com vocês, né? Porque esse tipo de coisa parece que nasce com a gente, né? E é bem bacana. E aí a gente reflete um pouco, né? Tantos anos depois aí, eu já tô com quase meus 35 anos aí. E aí a gente sai de lá e continua gostando de carro e continua gostando de ferramenta, de mexer com as coisas. Né? Aqui a gente tem um contrabaixo, né? Isso também é uma coisa que desde pequeno... Eu sempre gostei muito do som grave, né? Do contrabaixo. Sempre ficava olhando nos clipes de músicos baixistas e ninguém me ensinou, ah, o baixo é legal, não. Eu simplesmente gostava do contrabaixo, cara. Só que eu não sou profissional, né, pessoal? Não aprendi nada sobre, digamos assim, teoria musical, nada. Eu simplesmente comprei aquelas revistinhas de cifra que tinha antigamente nas livrarias. Não sei se vocês se lembram. E aí lá tinha a letra das músicas, né? E a nota. E no final da música tinha um desenho com o braço do violão ensinando a fazer as notas, né? E aí eu me lembro que a primeira nota que eu fiz no violão era a nota lá, que era uma das mais fáceis, né? Que você junta os três dedos assim e aperta. E aí eu toquei nas cordas do violão e deu aquele som do acorde bonito, do som lá. Nossa, cara. Eu cheguei a me arrepiar assim. Nossa, que som bonito. E depois eu fui aprendendo. Acho que uma das primeiras músicas que eu toquei era uma música do Rio Negro e Solimões. Eu acho que é... Não me lembro agora. Mas era uma música que só tinha três acordes. Era sol, ré e lá. Eu acho que era tô por aí, se não me engano. Ou lenha. Não me lembro. E aí depois disso eu aprendia a tocar violão sozinho e contrabaixo também. Mas daquele jeito, né, pessoal? Assim, meio sem teoria musical, sem saber escala. Só tocando por hobby, assim, na prática, né? Então é bem interessante, né? São coisas que nascem com a gente e não dá pra explicar, né? Parece que tem alguma coisa que passa por genética, assim, né? Então não dá pra entender. Mas é bem legal. E falando em Fórmula 1, galera, eu não sei aí vocês que me acompanham, né? Eu sei que é bem difícil, né? A grande maioria do pessoal hoje em dia não acompanha Fórmula 1+, justamente porque não tem mais nenhum brasileiro. Só que aí eu fico me perguntando, né, pessoal? A gente acompanha um esporte porque a gente quer torcer pra um compatriota nosso, né? Um atleta do nosso país. Ou porque a gente gosta do esporte, né? Então eu acompanho a Fórmula 1 porque eu gosto do esporte. E não significa que... Porque não tem mais nenhum brasileiro que eu vou deixar de acompanhar, né? Então é bem legal. Nos últimos anos tem saído essa série Driver to Survivor. Se não me engano, que é dirigir pra viver na Netflix. Que acompanha a rotina, assim, dos pilotos, das equipes, né? Por trás dos... nos bastidores, né? Digamos assim, dentro dos boxes, o dia a dia das equipes, o particular dos pilotos. E tem sido bem legal, né? Nos últimos anos acompanhar essa parte também, né? Você assiste a séries, fica sabendo mais da parte particular de cada piloto. Das histórias, das intrigas. Então tá bem bacana, né? E ano que vem vem um regulamento novo aí, né? Era pra ser esse ano, 2021. Mas foi por causa do Covid, foi adiado o regulamento novo pro ano que vem. Que é pra diminuir bastante a carga aerodinâmica dos carros. E fazer a competição depender, voltar a depender mais dos pilotos, né? Que a gente tá há muito tempo... Os títulos mundiais, né? E as vitórias sendo definidas bastante pela qualidade dos carros, né? Os carros têm tanta pressão aerodinâmica que quase não depende mais tanto, assim, dos pilotos, né? E sim das melhores equipes, né? Que vão decidir os títulos, né? Diferente aí daquelas épocas, né? Do Ayrton Senna, por exemplo. Quando ele conseguia umas vitórias brilhantes, né? No início da carreira dele. Mesmo sem ter os melhores carros, né? Então isso é uma coisa bacana. Torci muito pelo Rubens Barrichello, né? Depois que o Ayrton se foi, ele passou a ser o brasileiro na Fórmula 1, né? E eu fico até, de certa forma, triste aí com algumas piadas, né? Que o pessoal faz. Ele teve uma história de vida bem legal aí. Uma carreira pré-Fórmula 1, né? Muito vitoriosa em várias categorias na Europa. E um cara super humilde, vencedor, né? Conseguiu ficar aí muitos e muitos anos, né? Até no ano passado ele tinha o recorde, né? De quantidade de GPs disputados. Ele era o piloto que mais tinha disputado o GP na Fórmula 1 na história, né? E é um cara super bem-sucedido, um ótimo piloto, um bom profissional, né? Tem a família dele, tá ensinando os filhos dele agora a iniciar no esporte também. E aí o brasileiro tem essa questão, assim, de pegar no pé dele e dizer que ele não foi bem-sucedido. Rubens Barrichello, pé de chinelo. Isso é de uma maldade, assim, e de uma falta de reconhecimento, né? Do profissionalismo do Rubens que, digamos assim, eu fico realmente bem triste, assim, quando eu vejo pessoas fazendo piada com o cara, né? E ele foi um ótimo, fora do Brasil, ele é muito reconhecido como um ótimo piloto, um ótimo acertador de carro, mesmo não tendo nenhum campeonato mundial, né? Foi vice algumas vezes e por pouco que não foi campeão, né? E então é uma pena isso, mas legal. Até se a galera que tá olhando o vídeo aí e que porventura gosta também de acompanhar Fórmula 1 ainda, deixa nos comentários aí que eu tô estudando criar um grupo no WhatsApp aí pra galera, assim, que é do canal aqui e que acompanha a Fórmula 1, galera. Mas que acompanha é porque gosta mesmo do esporte, não porque vai torcer por algum piloto ou por alguma marca, né? E o interessante é que hoje em dia tá bem bacana. Tá mais divertido acompanhar a briga das equipes do meio do pelotão do que até das equipes que estão vencendo lá, a Mercedes, a Red Bull, né? Então tá bem legal. Então se você tem interesse, quem sabe você acompanha a Fórmula 1 e gostaria de, quem sabe, participar de um grupo fechado, assim, só pra falar sobre a Fórmula 1, deixa nos comentários aí que quem sabe eu tô estudando criar um grupo aí pra galera do canal Vitor Hugo que gosta, né? Mas então é isso aí. Eu queria também falar sobre o novo carro, né, pessoal? O que a gente tá olhando? Eu vou passar pra vocês quais foram alguns carros que eu já olhei, né? Eu tinha falado pra vocês que eu tava pensando aí, pessoal, então em partir pra um carro diferente agora, voltar a um carro moderno, uma lasanha e tal. E o que eu olhei até agora? Eu olhei um Passat alemão, um 3.2 V6, né? Não deu negócio, o carro não era o que eu achei. Eu olhei Escort XR3 94, eu olhei Gol Quadrado, nossa, bem eclético. Olhei um Ômega 2009 que não era aquilo também que eu achei. Acabei nem fechando. No anúncio o carro era muito bonito e aí um amigo meu de uma mecânica lá foi olhar o carro e ele era muito ruim, tinha muita coisa pra fazer. Então a gente tá na caça aí, não tem nada definido, né? Por exemplo, eu gostaria de até fazer um novo projeto num VWR, como por exemplo uma variante, uma Brasília, né? Então tem essa possibilidade também. E sou bem honesto com vocês que não tem nada certo, galera, não tem nada decidido. Pode ser que às vezes venha um carro até diferente do que esses que eu falei, mas só pra vocês terem uma ideia do que eu já tô olhando, né? BMW E46 é um carro que eu gosto bastante, vocês sabem, já falei bastante, né? Olhei algumas aqui na minha região e não achei nada interessante por enquanto. Eu sei que às vezes a galera manda links, né? Ah, tem uma BMW lá em São Paulo, tal, tal. Galera, mas eu já me decepcionei tanto olhando o carro, assim, que você olha os carros nos anúncios e nas fotos. E quando você vai olhar pessoalmente, os carros são tão ruins e tão diferentes das fotos que eu perdi um pouco, pessoal, a, digamos assim, a paciência, a vontade de viajar, de olhar carro longe, sabe? Então eu vou querer pegar alguma coisa mais no quintal de casa, assim, mais tranquilo, né? Então até deixa nos comentários aí também qual seria o carro que você gostaria de ver aqui no canal, né? Eu gostaria, pessoal, de pegar um carro diferente, né? Que eu ainda não tive uma experiência nova, mas nada impede de às vezes pegar um carro legal que a gente já teve no passado e reviver também uma história, né? Então tem bastante coisa que a gente pode fazer aí, né? Mas então é isso aí. O vídeo tá meio longo já, pessoal. Queria fazer só um bate-papo via a miniatura de Fórmula 1 aqui. E me disse, pá, vou contar essa história aí. Se você tem alguma história parecida, deixa aqui nos comentários, né? Ou acessa o nosso grupo lá no Facebook, que é o Grupo Canal Vitor Hugo, né? É um grupo moderado, pessoal, não entra... A gente filtra muito a galera que entra, as postagens, né? Então você pode participar com tranquilidade do grupo lá que não vai ficar recebendo bobagem aí no seu perfil. Tem já mais de 7 mil pessoas aí que acompanham o Canal Vitor Hugo lá no grupo. E tem também o nosso Instagram, que é o vitor.ugo.royer, né? Então dá pra acompanhar aí o Canal Vitor Hugo em várias plataformas, né? Então é isso aí. Deixa os comentários aqui no vídeo. Se você quiser entrar lá no grupo, postar fotos do seu carro, informar de que cidade você é, como você conheceu o canal, deixar aí alguma dica de carro que você gostaria que eu comprasse pra projeto no canal, alguma crítica construtiva, alguma dica aí, posta lá. Que o grupo é pra isso. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo terminando aqui no Canal Vitor Hugo. Se você gosta desse conteúdo aí falando sobre carro, considera se inscrever aqui embaixo. Dá aquele like aí, que ajuda o YouTube a sugerir os nossos vídeos aí pra galera que gosta de carro, né? Assim como a gente. E compartilha aí o vídeo nas suas redes sociais aí com a galera que você gosta, que também gosta de carro, que sempre tá ajudando o canal aí a continuar com esse conteúdo bacana. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Grande abraço e até no próximo vídeo. Valeu!